A gente volta a falar do crime bárbaro que aconteceu em Itajaí há pouco mais de uma semana. A gente noticiou aqui no Jornal do Meio Dia o pai e a filha de 15 anos de idade que foram assassinados por um homem que entrou na casa da família atirando. A mãe da jovem também foi baleada, mas ela sobreviveu. O crime teria sido cometido por dois homens, que são também pai e filho, por causa de uma discussão a respeito de som alto. Logo depois do duplo homicídio, foi preso o suspeito mais velho, de 36 anos. Já o filho dele, que teria atirado contra as vítimas, chegou a fugir, mas foi capturado pela polícia. A repórter Juliana Senne tem as informações sobre como está a situação da mulher que sobreviveu. Juliana. Franciele Costa Oliveira é de 34 anos de idade, saiu da UTI aqui do Hospital Marieta, em Itajaí, ontem. Ela está no quarto, mas sem previsão de alta. Foi comunicada pelos familiares da morte da filha de 15 anos de idade e também do esposo, ou seja, de todo o ocorrido durante esse duplo homicídio que aconteceu na casa da família, no bairro Cidade Nova, aqui em Itajaí. E ela recebeu também uma notícia ruim por parte dos médicos, de que possivelmente não vai poder andar. Neste momento, ela também sabe que a bala atingiu, além dos pulmões, a medula, e por isso, mesmo fazendo fisioterapia, as chances de Franciele voltar a andar são pequenas. Referente a um dos suspeitos de ter atirado contra a família, o Jefferson Sacramento da Labona, que foi preso nesta semana em São Paulo pela Polícia Rodoviária Federal, A polícia aqui da região já disse que foi até o Estado e que logo, ainda hoje, deve trazer Jefferson aqui para Itajaí, lembrando que o pai dele já foi preso logo depois do crime. Juliana Senne para o Jornal do Meio Dia. E aí E aí Obrigado.